AIGOCAST O drama Dignidade da Imperatriz, previsto para o mês de novembro, mostrará a Coreia do Sul governada por uma monarquia. Uma atriz musical acaba se casando com o imperador e lutará contra o poder dentro do palácio. Com isso, ela tenta quebrar a família real. Com a ajuda do guarda-coste imperial, o drama passará às quartas e quintas na SBS, às 22 horas, tendo 12 episódios por dia. Encontro é o drama que irá estrear lá na TVN no dia 28 de novembro, que mostrará a vida de Chan Su Hyeon, que é filha de um político. E devido ao seu pai, ela acaba se casando com o filho de um grande empresário. Mas depois de alguns problemas, ela acaba se divorciando. Em uma viagem ao exterior, ela acaba conhecendo Kim Chin Hyeon, que é um homem comum e ele luta para encontrar um emprego. O drama, ele passará nas quartas e quintas, às 21h30. Lua Vermelha e Sol Azul é um crime drama que passará em novembro e mostrará a vida de um conselheiro infantil, que ama sua vida e sua família. Ela é casada e está grávida do seu segundo filho. No entanto, um acidente irá mudar sua vida e da sua família. Lua Vermelha e Sol Azul passará na NBC, às quartas e quintas, às 22h. O drama, Terceiro Casamento de Minha Mãe, mostrará a vida de Oyo Su, que é uma estudante universitária. A sua mãe se divorciou duas vezes e ou ela vai descobrir que a sua mãe vai se casar novamente e ela não está nada, nada feliz com o terceiro casamento de sua mãe. O drama passará na KBS 2, no dia 2 de novembro, na sexta-feira, às 22h. E se você está gostando do nosso vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal e curtir nosso vídeo, para você ficar sempre ligado nas novidades e nas curiosidades do mundo dos doramas. Uma fada chega na terra e irá plantar todas no drama Fada Mama e o Lenhador. Ao chegar na Coreia, a fada vai tomar um banho na pachoeira e mal sabia que o Lenhador estava ali espiando. O Lenhador acaba roubando as roupas da fada e sem ela, ela não pode voltar para o céu. Para recuperar suas roupas, ela acaba se casando com o Lenhador. Porém, seu marido acaba morrendo e ela não encontra suas roupas. Sem escolha, ela irá esperar seu marido reencarnar para recuperar suas roupas. Depois de 699 anos de espera, ela trabalha em um café e lá tem a sensação de que um dos dois visitantes de seu café é seu marido reencarnado. O Dorama passará no dia 5 de novembro, às segundas e terça-feiras, às 21h30, na TVN. E o K-Drama Sinta-se Bem para Morrer mostrará a luta de Ye-Hun Da para transformar a personalidade do seu chefe, Tim San. Ele é um chefe que é líder de uma equipe lá na sua empresa. Todos que trabalham com ele odeiam as suas atitudes, por ele ser mesquinho e arrogante. Ele sempre acredita que está certo. Hu sonhará que seu chefe será atropelado por um caminhão e ela fará de tudo para mudar a vida do chefe. O Dorama passará nas quartas e quintas, às 22h, lá na KBS 2. O drama O Tempo Deixará Entre Nós mostrará que em 2008, Han-sung e Seiyong se encontraram como alunos do primeiro ano na biblioteca de sua universidade. Eles se juntam a um clube de coro e constroem boas memórias durante um ano. Dez anos depois, eles se encontram novamente no metrô e o Dorama Especial passará no dia 9 de novembro, na KBS 2. Kiss de Deus Reine-se é o Dorama da OCN que passará nas quartas e quintas, às 23h. Han-chi-uo se envolve com um caso inesperado e ele retorna ao seu escritório de exames médicos após 4 anos. Yang-chi é membro da equipe esportiva no Dorama Quase Dentro do Alcance. Ela não se sente bem de saúde e acaba sendo jogadora substituta. Após isso, ela volta para a sociedade natal e lá revê seu antigo crush que também pratica curry. Os dois se unem para se tornar uma equipe mista. O Dorama passará na sexta-feira, no dia 16 de novembro, às 22h. Top Star Hubeck mostrará a vida de um Kai Idol chamado Hubeck. Ele é muito centrado e é brutalmente honesto com os outros, mesmo que isso os prejudique. Seu perfeccionismo acaba lhe machucando e com isso ele viaja para uma ilha. Lá, ele encontrará uma mulher que é administradora de um pequeno supermercado lá na ilha. O Dorama passará lá na TVN, sexta-feira, 16 de novembro, às 23h. O Castelo do Céu segue a vida de quatro mulheres que vivem no Castelo Scar. Elas tentam fazer seus maridos bem mais sucedidos e criar seus filhos como príncipes e princesas. Sua estreia será no dia 23 de novembro, às 6h e sábado, às 23h, na JBC. O sacerdote mostrará a história de Yosomin, que é um padre católico jovem, obediente e cheio de energia. Ele é membro do 643º Regia. No seu passado, a sua mãe tinha sido possuída por um demônio e não pôde receber o exorcismo e acabou morrendo. Junto com o médico, eles irão presenciar um fenômeno sobrenatural que mudará a vida dos dois. O cadrama passará na OCN, dia 24 de novembro, sábados e domingos, às 22h30. Young Tae-sung é um detetive veterano solitário do drama Bad Detective, da NBC. Ele se concentra apenas para resolver casos. Ele fica entre a linha do bem e do mal. Ele cruza o caminho com a psicopata. Porém, ele não pode prendê-la por falta de provas. A mulher, eventualmente, ajuda a resolver outros casos. O drama passará no dia 26 de novembro, às segundas e terça-feiras, às 22h, com 12 episódios no dia. Limpo com a paixão por agora, mostrará a vida de Chan-san, que tem misofobia, que é o medo de germes. E ele é administrador de uma empresa de limpezas. Ele conhecerá uma jovem, que tem uma personalidade brilhante e não vai se importar de estar sujo. Com a ajuda da jovem, Chan-san enfrentará sua misofobia e também se apaixonará por ela. O drama passará na JTBC no dia 26 de novembro, segundas e terças-feiras, às 21h30. E aí, já preparou sua agenda para esses dramas? Comenta em qual desses você está esperando para assistir. Deixe sua opinião nos nossos comentários. E se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Conheça também nossas outras redes sociais, como o Instagram e o Facebook, com o nome Aigodoramas. É isso, Mari. É isso, Tata. Então, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.